O Abate Halal voltou à cena após as especulações sobre a visita de Bolsonaro a Jerusalém. Sobre este assunto, Walter Puga Jr. conversou com o diretor executivo da Cidal Halal, Ali Saif, que é especialista no controle da carne. Acompanhe. Ali, obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Vamos agora explicar um pouco o que ocorre no Brasil, a evolução, o investimento que foi feito para que nós tivéssemos aqui o Abate Halal, que é destinado especificamente ao mundo muçulmano e para onde nós enviamos muitos produtos, principalmente carnes. Foi um investimento de muitos anos, Ali? De fato, o Brasil foi desbravador nesse mercado. Há muitas décadas, o Brasil esteve nos países árabes e passaram a negociar com os países árabes, em especial na Arábia Saudita e o Kuwait. E começou uma negociação desde lá de trás. Primeiro um negocinho, um pequeno container. E de lá para cá, o Brasil se especializou que os outros não conseguiram fazer como o Brasil. O Brasil chega a ter plantas frigoríficas específicas, capacitadas com produto, com alta escala, do exato produto que eles precisam. Ou seja, existem frigoríficos no Brasil que 90% da sua produção, que ela produz naquela planta frigorífica, é destinada ao mercado árabe. Que é o mercado que exige um abate especial, né? Exatamente. Tem um abate, o halal, né? O abate halal, que nós somos responsáveis pela sua certificação, que significa... Halal quer dizer ao pé da letra, lícito, permitido. Então, halal, tudo aquilo que Deus permite para o muçulmano, seja no seu comportamento e, inclusive, na sua alimentação. Existe uma regra. Inclusive, são muçulmanos que fiscalizam e aprovam esse abate aqui no Brasil. Exatamente. Tem toda uma equipe que acompanha toda a produção, desde o abate, embarque e etc., para não ter contaminação de produtos ilícitos. Existem alguns produtos que na nossa região é totalmente proibido, como a carne suína e seus derivados, né? Não pode ter contato, não pode ter uma relação. A regra muçulmana é muito rígida, não? Não, olha, sabe que ela é muito séria e a questão do halal, ela é bem simples. Olha, o que Deus permite para nós faz bem aquilo que Ele não permite. A gente acredita que não é... Não estou aqui atacando os outros produtos, por favor, né? Mas, no caso do abate do animal, Deus está dando autorização para você tirar uma vida, para você se alimentar. Então, é uma coisa importante, é uma coisa que deve ser respeitada. Então, tem toda a regra de como se vai tratar o animal. O animal tem a questão do bem-estar animal, você deve respeitar e dar o direito. Não tem que, o animal não tem que sofrer. Não tem que sofrer de graça. Então, o animal já vai ser abatido. Então, temos que fazer, como a religião diz, o seguinte, se você tiver que matar, ou fazer o abate, faça da melhor forma possível. Então, Deus está dando a autorização de tirar uma vida para você se alimentar. Essa é a visão do muçulman. Essa é a visão do muçulman. E é preciso uma preparação, um treinamento para isso, como você disse, investimento até em plantas específicas para isso. Exatamente, até porque o conceito de bem-estar animal, às vezes, há uma contradição, ou não há uma forma, uma diferente interpretação de país a país e tal. Então, o que nós temos feito é fazer como se fosse uma fusão. Nós temos que ter, na religião islâmica, fala que o muçulmano deve ter se alimentado o produto halal e saudável. Então, as palavras estão fundidas. Não adianta degolar um animal que está com problemas aí, de contaminação e que pode causar problema. Então, há toda uma questão que você deve cuidar do bem-estar animal, deve cuidar da saúde do animal, tanto pelo animal como quem vai consumir e até para quem vai fazer o abate. Então, todos os frigoríficos que são dedicados para esse tipo de abate, tem toda uma área específica na área de abate. Existe uma área, um controle dentro da planta para que não haja nenhuma contaminação ou desvio dessa mercadoria. E tem a questão do estoque também, que não pode ser estocado. Então, tem alguns produtos, por exemplo, que não só a carne natura, como tem produtos, temperados, por exemplo, carne temperada ou outros produtos industrializados, que vai temperos. Os temperos também devem ser certificados. Então, tem um risco de... Ou seja, todo processamento, por isso a sua empresa é uma certificadora de alimentos, porque se ocorrer carne processada, também segue os preceitos muçulmanos. Exatamente. Agora, você viveu esse mercado nos últimos meses e algumas alterações surgem. Mudanças na política interferem diretamente nas negociações com os muçulmanos? Bem, os países árabes passaram, nas últimas décadas, chegaram a dar preferência ao produto brasileiro ao seu próprio produto. Chegaram... Em detrimento de produtos árabes, eles deram mais valor no brasileiro. Exatamente. Sempre gostaram do brasileiro, sempre gostaram do produto brasileiro. Então, isso é um bem que todo mundo quer. Todo mundo quer. Só de falar de comprar o produto brasileiro, ele paga mais caro. Ele paga, ele prefere o produto brasileiro. Ele tem... Ele virou um costume de comer o produto brasileiro. E as empresas, por exemplo, no caso da Arábia Saudita, chegaram a reclamar com o governo e pediu o seu apoio, porque o produto brasileiro realmente é um grande concorrente do produto local. E da carne fraca para cá, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. E que precisa que esse maior bem que nós temos, que é essa boa relação com os paisagens, ele não deve ser apenas preservado, como deve ser fortalecido. Então, no caso das últimas mudanças que teve com as regras do Oriente Médio, com o problema da carne fraca, a Arábia Saudita desabilitou dezenas de frigoríficos. Eram 130 plantas que estavam na lista geral e só aceitaram 25 e depois tiraram mais 5. Sobrou 20 plantas. Então, esse é um momento de buscar a boa relação com os paisagens. Já temos uma boa relação e temos que fortalecer. Então, a mudança da diplomacia brasileira, eu acho que ela é de suma importância, de entender o que está acontecendo e não se apressarem nas decisões. Temos que ir lá resgatar esse histórico maravilhoso que nós temos nos países árabes e fortalecer ainda mais a relação. Nós podemos perder muito em economia com isso, Ari? Ah, sem dúvida. Imagina que nós tínhamos dezenas de frigoríficos com a capacidade de escolher o mercado que vai trabalhar. Quando o maior mercado fala, não, o maior mercado em país, hoje a Arábia Saudita, é o maior importador de frango halal do Brasil, é o maior cliente. E esse maior cliente simplesmente fala, não aceito mais de cento e poucas plantas, eu aceito só de 20. Já é um problema grave. As plantas já estavam preparadas para atender. Quando você fala de planta frigorífica, vamos falar que tem toda uma escala atrás. Tem o pessoal das granjas, tem os caminhoneiros, todo mundo está preparado. O pessoal dos grãos, das rações, você vê, tem toda uma escala. O frango é só o final da escala, da linha produtiva. O que tem tudo antes, desde as matrizes, as avós, todas estão preparadas para atender esse mercado. De repente, perdemos as plantas. Então, nós falamos, não, vamos distribuir esse produto para outros mercados. Com certeza, não há, até quando, não há mais onde colocar tanto produto. Não há, tudo bem, temos o mundo inteiro e foi distribuído, mas quando você sobrecarrega um mercado, o preço cai, também não interessa a gente. Então, um fechamento como esse da Árabe Saudita, não podemos calcular, perdemos 10% do mercado, não, tudo bem, 10%. Quando você tira o produto da Árabe Saudita, você tem que colocar em outro lugar. O que era R$ 1.500, o importador não paga mais R$ 1.500, ele paga R$ 1.300. Então, você vai perdendo o preço com isso. Exatamente. O mercado dos árabes como um todo, são 22 países na Liga Árabe, significam quanto para o Brasil em milhões de dólares? Olha, todo o mercado árabe significa 17 bilhões de dólares em negócios. Nós temos um superávit de 7 bilhões, é aquilo que eu tenho falado muito. E eu tenho orgulho disso, olha, eu acho que tenho orgulho de participar dessa linhagem. Pois, quando falamos que o agronegócio salvou, salva e salvou durante anos a nossa balança comercial, quem salva sempre foi o agronegócio, correto? É evidente. E o maior cliente são os países árabes. O maior cliente são os países árabes. Eles que têm, sempre, tem, outros mercados como Rússia, disso é uma importância, mas a Rússia abre e fecha, a Europa abre e fecha. Vários países, Japão mesmo, que é um mercado fantástico, ele tem as suas aberturas, tem os seus momentos. Os países árabes... São estáveis. São estáveis e sempre procurou um bom relacionamento com o Brasil. E nunca pediu nada em troca. Então é preciso tomar muito cuidado na relação com esse mercado. Exatamente. Deve ter que dar atenção especial para eles. Alguns movimentos que aconteceu recentemente devem ser levados em consideração. A ministra, ela é uma pessoa que conhece bem o assunto. Eu acredito que ela tem a energia necessária, a capacidade necessária, para fazer com que o governo todo entenda a importância desse mercado. E ela ocupa um lugar de liderança em cima do pessoal do setor. Então tem que aproveitar essa senhora e a sua capacidade de liderança e capacidade profissional. E eu acredito que o momento agora não precisa a questão de novas que estão acontecendo. Já a questão de desabilitação das plantas já era motivo suficiente para o Brasil procurar uma missão de primeira linha, de primeiro escalão e provocar não apenas... Vai ter uma reunião agora, nesses dias, que é fantástico. Mas eu acho que o mercado, o seu principal cliente, teu amigo, teu parceiro diplomático, que sempre esteve ao lado do Brasil, nos piores momentos, eles merecem, sim, uma atenção de primeiro escalão, uma missão especial para esses países. Bom, você acaba de ouvir o Ali Saif. Ele é diretor de uma certificadora especializada em alimento halal. É uma certificadora reconhecida no mundo árabe, que está há muitos anos no mercado. E você acaba de ver as preocupações de quem trabalha com essa área. Eu agradeço a sua participação, Ali. Muito obrigado. Conversaremos outras vezes, mais informações sobre a evolução dos negócios do mercado árabe. Eu encerro por aqui. É com vocês.